Estou aqui gente, torcida sete na aula de Friburgo, Gabriel Matos fazendo aquele show de mágica, mais famoso em Friburgo e região. Gabriel faz a mágica pra gente, vamos lá. Me aponta uma das duas. Essa aqui. Se você não quiser eu ponho na minha mão, abre a sua mão, aperta bem forte, olha que legal. Pode olhar. Caraca! Gente não! Pode pegar. Gente! O cara é bom mesmo, hein? Uma, duas. Aperta bem forte, pode olhar. Faz! Fila três, como é que é isso? Duas na minha mão, a última no meu bolso. Quantos eu tenho na minha mão? Duas! Acho que o pessoal também de casa também. Caramba! Agora diz pra gente, qual o segredo, Mr. M? Todo mundo guarda o segredo? Eu também. Gabriel, Deus abençoe, tudo de bom. O pessoal quiser falar com o nosso mágico, o telefone pra contar. Repete aí! 22 de Friburgo, 99820148. Pode ligar que é pura mágica, hein? Show de bola lá. Não vou fazer o segredo de vocês subir, não. Ah, então tá bom, então. Não, o negócio é de fazer o dinheiro de a gente subir e aparecer no seu bolso. Aí dá ruim, né? Aí não, aí dá ruim. Deus abençoe, parabéns. Dá sucesso, gente! Vou te dar a próxima. Obrigado.